Oi, eu sou a Lorena Gente, hoje eu tô aqui sem a Manu Porque eu vim comprar a minha mochila A da Manu tá boa, a minha tá muito ruim, gente Eu vou comprar a minha mochila e vou trazer vocês pra eu comprar a minha mochila junto comigo Mas também não se esquece de deixar o seu like agora no começo E se inscrever no canal Porque vamos ter mais vídeos muito legais, igual a esse Então, bora pro vídeo hoje, solta a minha dedução Gente, é claro que a Manuzinha também veio acompanhar a irmã nessa procura pela mochila nova, né Manu? É Nós não vamos comprar pra Manu porque a de Manu ela começou a usar, já tava quase no final do ano Então a sua já tá boa, né Manu? Ainda está boa, mas a de Lorena está horrível Então, acompanha a gente aí, vamos lá, meninas, bora? Vamos! 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 Tchau! Tchau, tchau! Vai, mamãe tá segurando Gente, eu acho que eu vou lá no Rio Grande porque me falaram que lá tem mochila E vamos ver se eu gosto de alguma Vamos lá Comprei essa do Baby Shark Do Baby Shark Do Lucas Neto, então Não Já sei qual mochila que eu vou comprar pra você, Manu Eu quero Olha, essa daqui, ó Galinha pintadinha Por que não? Você gostava tanto da galinha pintadinha? Não gosta mais? Um monte de mochila aí, Lorena Gente, é difícil escolher uma mochila porque eu já vi várias linhas, tô indecisa Mas vamos continuar vendo Manu falou que é mochila pra cachorro Manu, isso não é bata de cachorro Isso é uma florzinha preta Uma florzinha branca, mochila preta Mochila da Barbie, Lorena Pode ser da Barbie? Barbie não? Não Então vamos embora Isso não é mochila, isso é agenda Ah, não é uma agenda Ah, tá, fofinho Então vamos, vamos, vamos Essa mochila rosa aqui Tá com a lancheira E dessa aqui de cima de uma cola Achei as duas linhas Agora eu coloquei lá dentro da loja Gente, achei um lugar que tem um monte de mochila Eu vou ver se eu gosto de alguma Da Hello Kitty Olha isso Ah, essa é legal, Lorena, olha que bonito Você gosta assim? Gostou? Mas qual? Qual a outra opção? Ó Da LOL e da LOL Da LOL não? Olha aí que é atrás Da Frozen Não! Por que da Frozen não? Mas a sua outra era da Frozen Você tá gostando de tudo, né? Oi, Manu Pode o que, Manu? Pode o que, Manu? Pode o que, Manu? Ah, você já tem mochila, Manu E tem os dois aqui Manu, você já tem mochila Manu, você já tem mochila pra esse ano E é da Frozen A sua tá novinha, Manu Mas eu gostei porque eu tenho isso aqui Porque vem uma lancheira Vai no estúdio Eu nunca tive um estúdio Você nunca teve um estúdio? Dessa de panda muito bonitinha Essa de flamingo Essa que eu vi lá na frente Essa de gatinho Aquela lá de cima Aquela verde Lorena, olha só Eu vou comprar uma mochila só, Lorena Eu sei Mas você tá gostando de tudo? Olha Olha só Esse estúdio Ó, Lorena Lindo Ó, eu gostei desse aqui de gatinho Essa de gatinho também é bonita Isso aí é o que? Estúdio? É Dá pra organizar, olha só E aí, Lorena? Qual é a dúvida pra poder decidir? Manu, Manu Manu Manuela A minha dúvida é dessa de gatinho E essa de unicórnio Você escolheria qual, Manu? Se fosse pra você Unicórnio E aí, Lorena? As duas são bonitas Gente, ó Eu já decidi Quando eu chegar em casa Eu vou mostrar pra vocês Qual eu escolhi Preciso saber as tochas também Vou deixar em mim Gente, eu já escolhi a mochila em casa Vou mostrar pra vocês Já cheguei em casa Tomei o meu banho Troquei de roupa E agora eu vou mostrar pra vocês A mochila que eu comprei Lembra que eu fiquei duvida De gatinho E da de unicórnio? Agora eu vou mostrar pra vocês E é A de gatinho Olha só, gente Tem gatinho aqui em forma de lua Tem gatinho aqui Ai, tem gatinho Um gatinho enorme aqui Tem um estelinho aqui no gatinho E as orelhinhas dele E o lado muito fofinho E ele tem dois bolsos Parte da Frida aqui Assim, ó E tem essa parte aqui Agora eu vou mostrar de dentro pra vocês Vamos lá Gente, também A mochila está depois pra vocês aqui Ela Aqui nessa parte de abrir Tem gatinho Ai, tem gatinho Ai, tem gatinho Ai, deixa eu fazer A partidinha de dentro aqui E tem outra parte É muito legal Aqui Até pra botar Uma coisinha Que ainda não vou botar Olha só Por dentro Gente, tem coisa aqui Aqui, ó Por dentro é a mochila Desse direto Que é melhor pra vocês E vou falar aqui também Olha, gente Esse estojo Gente, aqui também É igualzinha a mochila Ó Agora olha por dentro Dá pra organizar Ai, bota E brocô Lápis, ó Ai, gente Bota aí Tem essa outra parte aqui Dá pra organizar Gente E também tem uma garrafinha Que estava guardada Aqui em casa Eu não Eu não precisei comprar Olha que linda Que eu vou usar Ó Muito fofa Eu coloquei Com os adesivos Os adesivos aqui dentro Olha que espantão Vou botar aqui Vou deixar aqui E é o tamanho De rodinha Olha só Gente Tá Ó Amei Amei Ó Agora Gente É isso É a mochila O estojo E a garrafinha Então esse é o vídeo Da minha mochila Que eu vou usar Pro segundo ano E a meta Pro esse vídeo É de 50 likes Se vocês bateram essa meta Eu vou fazer um vídeo Comprando meu material escolar Então gente Baixa essa meta Não esquece de deixar o seu like E se inscrever no canal Porque vão ter vários vídeos Muito legais Se vocês esqueçam De deixar o seu like Deixe agora Agora hein gente Agora Tchau tchau gente Um beijo Tchau 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 Tchau